Minha dupla. Cara, ele joga muita bola, mano. Muita coisa, mano. Ele dá risada, velho? Porra, mano, o Bruno é particular, mano. O Bruno é particular, mano. Ele é quietinho, né? Então, mano, ele é quietinho, mas ele também é resenha. Só que aí tem que entender qual é o momento que o Bruno tá pra resenha. Aqui no programa, por exemplo, você acha que se ele viesse, ele ia ser mais calmo ou uma resenha? Conheça as praias da dona Sônia. Vai lá. Então, mano, o Bruno é muito louco, mano. Eu vou contar uma coisa que eu não poderia contar, mas eu vou contar. Ninguém vai ser preso. Não. Então tá tranquilo. Ou vai, né? Mano, o Bruno Henrique é muito meu parceiro. A gente jogou no Santos junto e a gente era muito parceiro no Santos. E aí quando eu vim pro Flamengo, teve a parada de ele vir. E eu ligava pra ele todo dia, mano, vem pro Flamengo, vem pro Flamengo, vem pro Flamengo, por favor, vem pra cá. Rola aí, você tá pra caralho, né? Rola, rola, rola. Vem pra cá, vem pra cá. E ele queria vir também, veio. Só que o Bruno, como eu falei, o Bruno é muito particular, mano. A gente não sabe como é que o Bruno tá no dia. Então, ele chega contigo, conversa, brinca. Outro dia ele não fala com você. Caralho, mano. Aí eu falei, vou fazer um teste. Não vou falar com o Bruno. A gente fica uns dois meses sem falar, mano. Caralho, mano. Mas sim, mas tudo de boa. Aí eu falei, hoje eu vou falar com ele. Falei, e aí, Bruno? E aí, parça, como é que tá, mano? Tudo bem? Normal. Normal. Se você falar assim, mano, a gente tá dois meses sem falar. E aí eu falei, caralho, é mesmo? É nós, caralho. Vamos tomar um... E no campo, gol todo jogo. Aí o Bruno Henrique vai gol. E sem se falar? E sem se falar fora de campo. Mas também sem brigar. Tá tudo bem. Que doideira, mano. O Bruno é louco. E pra ele, ele nem percebeu. Nem percebeu. Tava tudo bem. Que doideira, mano. Que doideira. Cada um tem um seu agente. Então, dois meses sem falar, Bruno. Ele é ariano? Qual que é o signo dele? Tímido. Possessivo. O signo dele é tímido? Mano, deve ser. Não, não. Ele é tímido, possessivo. Ah, possessivo. Família. Pô. Corajoso. Essa resenha é muito boa. Confir em mim. Chega aí. E aí, qual é o teu signo? Puta que pariu. Família. Sou família, caralho. Mano, ele joga muita bola. E outra parada dessa Liberta, mano?